Sessão concorrida na noite desta quarta-feira na Câmara de Araranguá, plenário cheio, motivando ainda mais os vereadores, principalmente os de oposição, que aproveitaram a plateia para disparar contrações do Executivo. Em situação bem mais amena, festiva é a palavra correta, foi a homenagem ao pastor Clóvis Tedeschi, da Igreja Batista, 12 anos de reconhecidos serviços prestados na comunidade araranguense. Uma iniciativa do vereador Gato Preto, avalizada por todos os demais vereadores. O principal sentimento que um homem de Deus tem é ser reconhecido por Deus mesmo, pelo céu. Mas quando pessoas que nos admiram e reconhecem o nosso trabalho resolvem nos homenagear, isso nos traz satisfação. Homenagem de Tito e cidadão, são pessoas de outras cidades que estão aqui na nossa cidade, envolvendo qualquer tipo de atividade. Eu era o pastor Clóvis, né, que é da Igreja Evangélica, e espalha aí a espiritualidade, passa para todos os cristãos, né, a forma deles trabalhar. Então, acho que é uma homenagem importante. Outra expectativa era a possível votação da suplementação de 490 mil reais, que será usada para investimentos no prédio da Câmara Gertes Pasquale. Com as ausências dos vereadores Loreni Pereira da Luz e Edir Clésio Gomes Batista, o TICO, obrigou manobra política. E o projeto nem entrou na pauta. Ficará para o mês que vem a tão aguardada votação. Não temos ainda uma data definida, mas porque não temos muita pressa também. Vamos votar aí assim que tiver as comissões já dado todos os seus pareceres, o entendimento de todos os vereadores, a gente vai votar em votação. Por enquanto, estamos aguardando, não é uma sangria desatada ter que votar urgente, não é um caráter de emergência, mas não temos dúvida que será votado aí durante o mês de abril ou maio, sem problema nenhum. Obrigado. Obrigado. Obrigado.